Pessoal, olha só a atitude do ex-presidente Bolsonaro. Agora eu vou lançar esse desafio pro Lula. Olha o que que o Bolsonaro fez. Vou pegar um conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Júlio de Fora. Tá vendo? Agora mostra essa matéria que eu vou mostrar do Lula. Que eu vou lançar esse desafio pro Lula. Quer ver? Olha só essa matéria aqui, ó. Imposto sobre herança no Brasil é nada. Ele quer aumentar mais ainda o imposto na herança que você tem. Já que não é nada, Lula. Doa o seu patrimônio pro povo. Inclusive, doa isso aqui, ó. Mostra aqui agora aqui. Vamos doar aqui, ó. TCU determina que Lula pode ficar com um relógio de 80 mil. Faça igual o Bolsonaro. Doa esse relógio pro povo. Vamos ver. Você aceita esse desafio? Vamos pra cima. Tamo junto. Tchau. Tchau.